A paz e a reconciliação nacional continuam a ser alguns dos maiores motivos de festa para o povo angolano. Este ano, a Baía de Luanda foi mais uma vez o palco do Festival da Paz, um espetáculo que já se começa a transformar numa tradição na cidade da Quienda. 4 de abril, 4 horas da tarde. Na Baía de Luanda, milhares de jovens aguardavam com grande expectativa o início do Show da Paz. Cheguei às 12 horas. Cheguei às 10 horas. Só para realzar que cheguei às 10 horas aqui e o motivo que me trouxe aqui é os 13 anos de paz do nosso país. Ah, eu adoro assistir o Show da Paz. Nos bastidores, já se sentia o espírito da efeméride. É mais um ano de paz. São ganhos para nós esses três anos de paz. Trouxeram-nos muita coisa, a nossa formação, a vida familiar, o primeiro emprego. Então, são coisas que nós estamos a aproveitar e este palco simboliza bem isso. Essa festa é por causa disso também. Chegada a hora de começar, os apresentadores fizeram o seu trabalho. A paz começa por nós. Depois, com os nossos familiares. Passamos aos nossos amigos, aos nossos colegas e passamos para toda a pessoa que nós conhecemos como um ser humano. Portanto, quem é a favor da paz, faz barulho! E com a ajuda de alguns membros da plateia, aqueceram o palco para os músicos que nele haviam de subir. Quem é que tu mais queres ver hoje? Pera lá! Sou com a Nela, número um. Não tenho como ler, meu irmão. Estes e muitos outros desejos foram realizados. Cantores novos e vozes antigas marcaram presença no espetáculo que celebra a maior conquista de todos os angolanos. Valeu a pena essa grande conquista que foi a maior de todas, que nos vem proporcionando toda uma atenção que já não se circunscreve ao espaço geográfico de Angola. Angola já transborda para o mundo. O mundo sabe que Angola é um país de futuro. E graças a Deus nós, como frutos da paz, viemos dar a sequência, né? Viemos continuar a luta, a informação que esses outros artistas começaram. Nós somos a sequência deles e temos muito orgulho por nascer num tempo de paz e respeitamos imensamente o esforço que eles encadearam para estar firmes no mercado, mesmo em tempo de guerra. Viva a paz! Essa paz é minha! Essa paz é tua! Essa paz é nossa! Viva a paz! Essa paz é tua! Esta paz o que significa? Significa tudo. Significa poder sonhar mais, poder dar uma oportunidade também à minha filha. Dizer, olha, nós temos um país em paz. Podemos sonhar com o amanhã. Posso projetar as tuas coisas aqui nesse país. Ter paz é importante. O nosso país está em paz e nós também agora temos uma paz interior, que é muito bom. Você está bem? Você está bem? Posso ir até o número 3. E um, e dois, e três. Vamos chegar no quarto. A pena nos preocupou. Normalmente isso já produz abusos a volar. Vamos indicar. Não é à toa que 30 anos de guerra, mas mesmo assim conseguimos manter a população viva. E foi aqui nos céus, depois de esperar aquilo foi só. E um, e dois, e três, e quatro. E foi assim, no meio da festa repleta de alegria, humor e muita música, que surgiu uma chamada responsabilidade. Temos que cuidar dessa paz, cuidar da manutenção dela, para que ela continue a positivamente surpreender-nos.